oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo e hoje pessoal o que é que vai acontecer Simplesmente vamos ter Warface em que eu tenho que vos dizer algo Basicamente hoje vou estar sozinho e quando entrei aqui estava tudo mudado e o que é que acontece Isto acontece que a cada 24 horas altera os mapas ou seja posso estar a fazer isto hoje e isto hoje e isto hoje e isto hoje Mas amanhã altera outra vez os mapas pelo menos foi isso que eu vi na internet porque fui pesquisar Fui ver que já tinha feito e agora já está cá outra vez Então pelo que eu vi na internet era isso Vamos dizer lá que os mapas alteram 24 e 24 horas Mas pronto o que é que vai acontecer hoje Hoje vou tentar não vou estar a jogar este nem este Porque este aqui acho que é o mesmo que a gente jogou só que outra perspectiva Mas pronto acho que este é aquele do War Machine que é da arena acho eu Acho que é este da arena que a gente jogou Este é aquele do Sky também Deathfall este não sei mas pronto O que é que eu vou fazer hoje Bem vou jogar estes dois últimos que faltam né E depois temos este aqui para jogar ainda também Mas isto será para outro vídeo Hoje vai ser este Não sei se vou conseguir fazer este também Se der este Durante o tempo todo dá Se não vamos passar para este E então no próximo vídeo Trago então aqui uma special operation Mas pronto vamos aqui a jogar a este Aviso já pessoal que estou a jogar no modo hard E isto é um bocado dificil Já no último vídeo do Warface aconteceu-me Epá Aconteceu-me jogar para umas Tentar passar equipar umas 4 ou 5 vezes Estive a jogar com o Kama Alta E depois fui sozinho E também não consegui ou seja Não vou estar a amarrar pessoal A série é que não vou estar a amarrar E agora estou só 3 ok Isto vai ser bonito Mas pronto eu não vou estar a amarrar pessoal Ou seja Se eu vir que não consigo passar daquele nível lá digamos assim Epá Se vocês quiserem tentar Este jogo está free Basta irem ao Steam Metem Warface Descarregam para o vosso computador e jogam E vocês próprios tentam Se conseguirem né Isto é um bocado dificil né Mas pronto Isto não ter lobby cheio já não ajuda muito Porque isto é quanto mais melhor Mas pronto né Vamos ver o que é que isto vai dar Vou até estar a espera Mas pronto eu Vamos ver o que é que vai dar aqui né Até posso não conseguir Ou conseguir e pronto Não vou estar aqui a falar Antecipadamente Mas por isso Não vou ter a piscina Começamos no lindicóptero O que é que eles são os planos de explodir o o初心idade? Eles têmentin deoupir a reserva de energia para destabilizar as suas distrações Isso significa atriz garantia econômica para milhões Eu estou batendo já! Eu estou batendo já! Os seus planos não podem succeder. Nós precisamos eliminar todas as forças de Blackwood. Eu estou batendo já! Vá daqui de baixo! Quando! Percivalo! Que as perdi asікlerasgeadas! doctrinal! Não sente necessário! Sozinho já? Pronto. Digam lá como é que eu vou conseguir passar isto. Já estou sozinho. Caramba! Estou fora de armazenamento! Proteger. Estou para entrar mais do vídeo, Zé. Estou fora de armazenamento! Coloca-la agora! Nossa senhora, estão a ver? Pronto. Não tem. Ah, não vou usar o acone aqui. Estou a ver o que eu estava a dizer. É isto. Basicamente é isto que eu estava a dizer. Fónix, com 3 por cima. Não dá, isto assim não dá. É muito tramado. Vou tentar outra vez. Já se que a coisa é! Ou já que o cobre dá, né? Amém. Acordo nem encontro o lobby sequer. Ah já está. Já está assim mais composto. Digamos assim. É pá, precisamos ir de um lugar de médico. Tem que ser eu ir de médico. Se não está tudo tramado. Ei, Fonix. O gajo está indo da sala meu. Assim não dá meu. Assim não dá. Fonix. Fonix. Nossa senhora. Ah sim já gosta. Assim no lobby cheio e está bom. Sim está bom. Game starts in 20 seconds. Ok. Assim no lobby cheio já é alguma coisa. Estão a ver pessoal. Lobby cheio já é aquela base. Vou como médica para dar suporte aos gajos. Se não isto assim um gajo está tramado. Digamos assim. 4, 3, 2, 1, 0. Bora arranca. 1, 2, 3, 4, 5. Assim está bom. 5 gajos e tal. Eu vou como médica. É bom. Falta ali o ultimo. Parceiro. Mas é pessoal. Basicamente este vai ser o jogo. Vai acabar primeiro no canal. Porque só estou a desenhar mais 3 vídeos no máximo. Três ou dois jogos. Três ou dois jogos. Três ou dois jogos. Dois mais dois. Diga-me assim. Nós vamos desmantelar a nossa operação. Peguei-se. Nós vamos erradicar os flores presentes. Completamente. A área está caindo com os flores presentes. Find-os e neutralize-os. Estão a carregar as armas? Tu és médico mano. Consegues dar aqui o suporte a vez. Olha aqui. Toma. Viste? Como é que é? Apreciado. Não. Oi. Está ligado um gajo aqui. A bater a bota. Está atento a isto. Que eu estou parado de um helicóptero. Sério? Eu estou parado de um helicóptero. Chegou-se em cima. Eu não consegui salvar este gajo. Tens-a. Asus. Abre-me um patente. Abre-me para lá. Abre-me para lá. Abre-me para lá. Não consegui salvar este gajo. Fonex Por causa daqueles olhados Que eu não consegui salvá-lo Que isso que é isto é? O punter está em baixo! Opa! Sniper O punter está em frente! Eliminá-lo! Opa! 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 Toda a granada não foi ali por baixo porquês. Ai, a granada não foi ali. Toda a granada não foi ali. É, tu fica aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô fulido. Nossa senhora. Nossa senhora. Fonex não dá, mano. Não sei se é nada. O que eu quero das costas de eu, mano? Como é que eu gosto das costas de eu? Oh, mete logo a mira, foda-se. Não, não. Agora aqui agora... Ah, carasso. Não dá, foda-se. Vamos lá. Foda-se. Estou bem tramado com este gajo. Estou bem tramado com isto. 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 Não há de ser nada. Estou bem tramado com isto. Estou bem tramado com isto. Estou bem tramado com isto. FK. Fonix. Fico lá em FK. Ai meu Deus. Isto aqui é a dificuldade mais extrema. Estou bem tramado com isto. 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 que grande azia, já estou a ficar olha Firefighter Burnett LOL Blackwood act only in the quest for problems With no ethical oversight Blackwood Afraid attacks from humans For their riches This game must end You must destroy Blackwood's presence in the favela Ah, this is the map of the favela Yeah, I know Yeah, I know Secure the area and neutralize all the forces Blackwood Oh, espeleto Fica... Sniper! Os gás não são a matar uns aos outros mano! Olha está aqui o gás! Ei! 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 Que é isto o Zé? Fica aqui para todas as caraças! Olha que ele usou a coin! Ai bem, usaste a coin mas já te poste! Ah! Agora quer ver tu ai! Para ver o que eu tenho que gastar! Está-se a safar o gás! Ah! Já foste! E ao Wolverine! E ao Wolverine! Já foste! Usaste a coin! Algo já estoura embora! Usaste a coin! Outra moeda! Vá! Outra moeda! Não usaste outra moeda? Vamos querer usar a outra moeda! Isto é mesmo... Mesmo bom isto pessoal! Isto é espetacular mesmo! Mas pronto! Ah! Já sabe! Vou ficar por aqui! Ah! Antes de irem embora! Agora! Vou vos dizer que no próximo vídeo do Warface! Vou fazer outra vez este mapa! Né! Vou amarrar mais um bocado! E depois vou para o Spec Ops! Que deve ser as... Tipo as process operations! Uma coisa assim do género! E então! Se calhar! Provavelmente vai ser o último vídeo! O próximo! Do Warface! Ah! Mas pronto! Ah! Se for! Depois eu irei anunciar qual é que vai ser o próximo jogo que eu vi para o canal! E essas coisas todas! Pronto! Fico por aqui pessoal! Espero que tenham gostado! Um forte abraço para todos! E... Tchau! Tchau! Bem pessoal! Chegou ao fim mais um vídeo! Né! Ah! Já sabem! Se forem novos no canal! Subscrevam! Para terem novas... Novas notícias do canal! Ah! Se já forem... Subos do canal! Já sabem! Partilhem o canal pessoal! Metam um like nos vídeos! E claro! Adicionem os favoritos! Também não se esqueçam de passar pela página do Facebook pessoal! Se... Se já tiverem posto um likezinho lá! Né! Não custa nada! Se já tiverem muito bem! Partilhem! Se não! Metam lá um likezinho! Pessoal que não custa nada! E claro! Ajudam o Matinas! Bem! Espero que tenham gostado deste vídeo! Um forte abraço para todos! E... Tchau! Tchau!